Oxi, aonde é que eu tô? Tá tudo branco aqui, cara, e também não tem nada. Será que eu morri? Crazy Uzumaki, você não está morto. Pera, quem é que falou isso? Oxi, tem um velho aqui na minha frente, um vovô. Velho é seu pai. Tá, mas, ô, ô, velhote, o que você quer falar comigo? Eu morri? Antes de tudo, eu não sou um velhote. Meu nome é Hagoromo, sabe, dos Seis Caminhos, Deus do Mundo Ninja, aquele que derrotou Kaguya. Tá, mas, antes de tudo, quem é Kaguya? Eu não faço ideia de quem seja Kaguya. Ih, você é o velhote dos Seis Caminhos, aqueles da lenda, então você realmente existe? Sim, seu moleque idiota. É claro que eu existo. Kaguya é a minha mãe, aquela que comeu o fruto divino. Ele foi a primeira pessoa a se tornar ninja. Ele conseguiu obter chakra e criar jutsus. Porém, ela ficou obcecada com poder e, infelizmente, eu tive que selar minha mãe. É, cara, que história mais triste? Bom, eu acho que eu tô tendo o mesmo problema. Tem um amigo chamado Ineo Tira e ele também tá louco pro poder. Ele quer fazer o plano da árvore divina, alguma coisa assim, colocar todo mundo no mundo de uns sonhos. Sim, eu estive observando tudo. Bom, Crazy, você quer voltar para a vida e vencer essa batalha? É claro que eu quero, cara. É tudo que eu mais quero da minha vida. Meus amigos estão nesse exato momento lutando e eu não sei, eu não faço a mínima ideia do que esteja acontecendo lá. Até agora, todos os seus amigos estão bem. Bom, eu posso te ajudar a retornar ao outro mundo e até mesmo devolver o seu poder. Até porque eu sou o criador de Kurama, a raposa de nove caudas. Pera, então quer dizer que você consegue trazer a Kurama de volta pro meu corpo? Ah, e mesmo essa raposa tendo me dado vários trabalhos durante a minha vida, eu amo ela. Ou ele, no caso, eu não sei. Mas a única coisa que eu sei é que eu tô sentindo muita falta de ter Kurama dentro do meu estômago. E isso foi um pouco esquisito. Bom, Crazy Uzumaki. Antes de fazer isso, eu preciso te fazer uma pergunta. Qual é o seu objetivo? Velhote dos Seis Caminhos. Eu não sou o velhote dos Seis Caminhos. Pare de me chamar assim. Tá bom, vovô dos Seis Caminhos. O meu objetivo é realmente trazer a verdadeira paz pro mundo ninja. Interessante, moleque. Mas como é que você pretende fazer isso? Bom, diferente do Inê, eu acredito que colocar todas as pessoas do mundo ninja num sonho não é certo. Não é uma maneira correta de trazer a paz, pois desse jeito você vai tá tirando a liberdade das pessoas. A paz que eu quero trazer para o mundo ninja, velhote dos Seis Caminhos, é conseguir com a minha ideologia fazer as guerras parar. Eu vou tentar convencer todas as pessoas que guerras, batalhas, lutas e mortes não são mais necessários. Que ao invés da gente ficar batalhando, a gente pode se unir e sempre tá fazendo missões em conjunto. Sem ter divisões e guerra entre as aldeias. Até pois o meu objetivo é juntar todas as pessoas do mundo ninja e tornar aliadas. E sim fazer a aliança do mundo ninja. E não só a aliança de aldeias. Tô certo. E se isso não der certo, garoto? Eu não vou desistir. Enquanto a paz do mundo ninja não for restabelecida e todas as aldeias foram aliadas, eu não vou desistir. Pois esse é meu objetivo. Tô certo. E como Hokage, eu acho que eu consigo tá fazendo essas coisas. Ainda mais com o meu poder. É óbvio que eu não vou usar o meu poder pra abendrontar as pessoas. Ou até mesmo pra lutar contra elas. Mas sim pra fazer elas acreditarem nas minhas palavras. E se tiverem com problemas, basta me chamar. Pois eu vou acabar com todo o mal do mundo ninja. Ótimo. Tive a resposta que eu queria. Bom, Crazy, vamos fazer um upgrade no seu poder. Tá, mas como assim um upgrade? Se prepare, Crazy. Pois você vai retornar. E eu vou liberar o poder oculto em você. Tá, eu finalmente voltei. Estou aqui no mundo novamente. E que barulho é esse? Eu tô ouvindo um barulho muito esquisito. Que merda tá acontecendo aqui, cara? Oxi. A aliança ninja tá inteira ali, cara. Ih, esses bichos tão me atacando. Tá, eu tenho que entender o que que tá acontecendo. Ha, tava com saudade disso. Mas venha, Kurama. E vamos usar o MK. E que que é isso? Que poder é esse? Nossa, eu tô muito mais poderoso do que antes, cara. Com certeza é o poder do velhote. Quanta força. Beleza, eu consigo derrotar esses bichos aqui numa boa. Eles não são tão fortes assim. Beleza, derrotei um. E perfeito, derrotei o segundo. Tá, só preciso ver o que que tá acontecendo. Eu tenho que defender a aliança ninja. Tá, mas o que que é que tá acontecendo ali? Konoha? E ali em cima tá o Ine? Cara, eu já até sei o que eu posso fazer. A aliança ninja tá correndo perigo. Eu vou deixar um clone aqui. E agora eu posso ir com a aliança ninja. Beleza. Perfeito, então. Eu acho que com essa porcentagem de poder é o suficiente pra eu acabar com esses clones. Vamos? Hazen Shuriken! Tá, eu quero saber que bichos são esses. Bom, mas eu vou conseguir acabar com todos. E agora é pra acabar com eles de uma vez só. Vamos lá, massivo Hazen Shuriken! Toma. E vou soltar desse lado aqui também. Boa. Perfeito. Eu duvido que esses clones aguentem com tanto poder assim. Perfeito. Consegui derrotar todos. Tá, mas o que que tá acontecendo? Eu tenho que achar meus amigos, cara. Enquanto o meu clone tá derrotando, esses bichos... Que que é isso? Meu Deus. Eu não sei o que que é isso. Tá, mas até agora eu não achei ninguém de Konoha. Beleza. Consegui soltar mais algum clone. Beleza. Com esse clone aqui, eu vou tentar achar mais aliados meus também. Até agora eu não achei nenhum. E eu sei que eu consegui derrotar todos esses bichos que estavam por aqui. Eu consegui limpar bastante o território. Mas esses aqui, eu vou soltar outro clone pra ir acabando com eles. Beleza. Eu e esse clone aqui, vai procurar aliado. Eu, original, vou atrás do Inê. E o outro clone vai derrotando aquelas bichos lá que eu nem sei o que que é. Enquanto eu, Crazy e Zumaki, saí dividindo clones por todo o campo de batalha. Um dos meus clones achou algo interessante. Tá, eu tô sentindo poder vindo por aqui. Oxi. Opa. E aí, Kratos. O que que tá acontecendo aqui, cara? Tô lutando contra esse patético desse Tereba. Você é o próximo, tá? Você é o próximo. Você precisa de ajuda? E aí, Tereba. Vocês acharam que me levaram? Cara, o Crazy. Oi. Tô me sentindo muito diferente. Por quê, cara? Eu não sei, não faço ideia. Cuidado, toma cuidado. Sai de dentro desse boneco aí, Capivara. É, fica só nessa porcaria desse boneco agora. Vamos quebrar esses bonecos aqui, Kratos. Vamos. Vai. Você é o melhor ninja da Vila da Folha, Kratos. Você não consegue. Beleza. Cara, eu consegui algo muito interessante. Eu tenho que testar meu novo poder. Não é só porque agora você conseguiu esse olho que você vai conseguir me derrotar, amigo. Você conseguiu evoluir seu olho, Kratos? Pua, perfeito. Prisão de água. Prisão de água é patético. Cara, você prender a gente aqui é só uma ameaça pra você. Você prendeu qualquer coisa que você é maldito. Eu vou conseguir sair daqui, Kratos. Fica de boa. Você não vai conseguir acertar. Eu não consigo voar até aí. Você não vai conseguir acertar, amigo. Eu vou conseguir te acertar, cara. Ei, Tereba, você vai correr? É, desce aqui pra cá, mano. Desce pra cá, Tereba. Vai correr agora? É sério? Acertei ele. Eu acho que eu consegui tirar ele desse negócio de água. Acertou o cone, amigo. Beleza, Tereba. Seu miserável. Tá. Calma aí. Tá, precisa de mais. Oxi. Cara, eu não tô vendo. Ele tá aqui comigo. Ele tá aqui comigo. Ah, então o seu amigo usou isso contra mim. Boa, Kratos. Eu não sei o que você fez, mas tá ajudando muito. Como você conseguiu sobreviver sem a Kurama? Cara, isso é um segredo. E você disse que eu tô sem o quê, Tereba? Cara. Toma, Tereba, você é um maldito. Eu não tô sem a Kurama. O quê? A Kurama? A Kurama nunca vai sair de mim, Tereba. Eu vou ter minha vingança, Hokage. Se você ficar assim, você vai arrancar meu olho, vai me clonar. Depois você se diz do bem, né? Cara, eu tava te dando sua liberdade. Você que foi pro caminho errado. Morra, Tereba. Pra sempre. E você consegue. Você consegue, Kratos. Toma. Perfeito, Kratos. Consegui sair. Eu acho que você acertou só ele. Boa. Ele vai estar se explodindo lá. Cara, não tem problema não. Ele me prendeu, mas eu consigo aguentar aqui. A Tereba, maldito, me deixou preso aqui em cima. Eu queria dizer que a Tereba conseguiu derrotar um clone meu. O que que tá tendo aqui? O que que tá tendo aqui, Rony? Então, cara, ele me prendeu agora aqui. Eu tô com os portões ativos, mano. Ele tá absurdo. Ele tá absurdamente forte, sim. Qual portão você ativou, meu mano? O sétimo. O sétimo? Mano, não ativa mais que isso, Rony. Cara, se precisar, eu vou ter que usar. Mas o que que tá acontecendo? Me passa aí. E você nem tá surpreso de me ver, cara? Que isso? É, mano, a gente tá no meio de uma batalha. Como que eu vou ficar surpreso de te ver? Aquele bicho feio ali é o Inê? É o Inê. É o Inê sim, mano. E você viu ao redor já como é que tá a situação? Cara, eu vi eu saí soltando um monte de clones pelo campo de batalha. Tem, tipo, um clone meu que foi derrotado ali com o Kratos. Tem um derrotando todos aqueles bichos esquisitos. E tem mais um correndo pra procurar aliados. E eu tô aqui. Cara, não tem como derrotar ele. Primeiro que ele voa. Como que a gente vai derrotar ele voando? Ô, Rony, não perca a esperança. A gente consegue derrotar, cara. A gente consegue derrotar, Rony. Essa batalha não tem como a gente perder. Não perca a esperança. Não perca a esperança. Não perca a esperança ainda, Hokage. Não entendeu que o mundo tá essa merda por conta de você? Não, a culpa é sua, cara. Eu tive uma conversa com o cara que ele me falou. Você tá errado. Não, eu não estou errado. Eu vou ser o novo deus desse mundo e nele não haverá dor. Que deus do quê, mané? Você tá maluco. Crazy, apesar de eu ser muito esperto, eu não pensei em nada agora, cara. Ô, você consegue dar um minuto pra nós? Eu te dou um lamen, cara. Ô, Rony, esse cara aí, mano, ele não vai deixar nós ter uma conversa boa. Mas assim, eu voltei, eu tô com um novo poder, um poder um pouco mais forte. A gente consegue derrotar ele, cara. Se a gente trabalhar juntos. Qual que é esse poder que você tem, cara? Que me garante isso? Mano, eu simplesmente consegui evoluir o manto da minha raposa, juntar com o Moto Sanin. E agora eu tenho o poder desses caminhos. Eu tenho vários elementos novos. Maneiro, mas mesmo assim eu acho que eu vou ter que ativar o oitavo portão. Não, não. Mano, vamos tentar estudar uma fraqueza dele? É, fraqueza desse cara? Ele tá estranhamente forte. Beleza, então. Mas cadê o... E aí, acabou a conversinha? Não, tá de boa. Cadê o principal dos problemas aí, Rony? Principal dos problemas? Eu acho. Toma. Interessante esse jutsu, hein? Você curtiu? Sim, seria melhor se tivesse dado algum tipo de dano. Ah, cara. Não fica aí se gabando, meu parceiro. E agora eu vou usar todos os meus jutsu em você. Claro. Crazy, você consegue ir segurando que eu tô dando uma analisada nisso, cara. Que beleza. Ah, bastante coisa, cara. Então eu vou mostrar pra você também o que eu aprendo de novo. O que você aprendeu de novo? Perfeito. Ah, lembra dos meus clones lá atrás de você? Cara, eu não tô vendo nenhum clone. É claro, você não consegue enxergar o lindo. Beleza. Toma. Cara... Tá percebendo que essa cena tá cara? Eu tô percebendo, só que... Até agora você não se tocou. Mano... Ô, Inê. Como você conseguiu esse poder, cara? Não tem, Inê. O que você é, então? Não existe mais aqui. Eu vou ser o novo deus desse mundo. Ah, ô, o novo deus do mundo aí. É o deus feio, né? Ô, o deus da feiura. Cadê... Aonde você conseguiu esse poder, cara? Beleza não é importante no mundo de paz. Crazy. O que? Eu vou... Eu vou batalhar contra aquele... Aquela jube gigantona. A jube gigantona? É. Cara, você acha que aquilo é um dos problemas? Vamos descobrir agora. Beleza, eu vou mandar um clone pra ir com você e eu vou ficar aqui segurando ele. Beleza. Mas vai rápido, vai rápido. Eu tô com clones pela... O campo de batalha inteiro, mano. Eu não sei se eu vou aguentar por muito tempo. Segura as pontas aí que eu tô indo. Demora... Ô, ô, seus clones estão me segurando, cara. Eu não consigo pular. Você acha mesmo que o Rony vai dar... Vai dar conta de se aproximar do meu jube? Ah, junto com o meu clone eu acho que sim. Você tem que ter que me seguir um dia pra ela acabar com isso. Ah, eu vou te segurar aqui, meu parceiro. Você vai tentar me segurar aqui? Sim, mano. Eu juro que eu vou acabar com você e depois eu acabo com ele. Isso... Bom, como que eu te falo isso? O quê? É... Pode falar? Eu sou o jube. O que que é o jube? O jube. Eu sou a reencarnação do sábio dos seis caminhos. Ah, o velhote dos seis caminhos? Cara, eu sei que você não vai conseguir me derrotar também, meu amigo. Você consegue entender? Mano, entender eu entendo, mas tá bem tranquilo, cara. Pode vir, solta seu poder. Beleza. Vamos trazer isso na luta mão a mão. Quero ver quanto tempo a turma aguenta. Você quer ir mão a mão? Beleza, então. Perfeito. Eu adoro ir pra porrada, cara. Mas se seus clones pararem de me jogar pra cima, me ajuda, né? Esses clones malditos ficam me jogando pra cima. Eles vão se acertando, né? Ao longo do tempo também. É, eles estão me jogando pra cima, esses miseráveis. Difícil, né? É, é um pouco difícil, mas clone você sabe que é a minha especialidade, né? Você pode tentar bater a contra o meu. Então vai. Prefere ir com o poder de júbia ou sem? Mano, você para de ser arrogante, tá, cara? Porque eu vou derrotar o seu clone e você. Mas qual é você? Eu não sei qual é você antes, mano. Os dois tem uma força parecida, né? Mano, sim, mas eu vou te derrotar, cara. Você sabe disso. Você tá perdendo pelo caminho errado. O caminho da paz nunca é assim. Essa é a paz. Não é a paz. Eu derrotei o seu clone, amigo. E aí, agora eu desafio você a derrotar, mano. Empurra o de dois com esse daqui, cara. Vamos saber ele que eu só quero ganhar tempo. Ó, se você é tão poderoso assim, derrota aí o sapo-chefe, cara. Você acha mesmo que um sapo-chefe vai me atrasar? Te atrasar? Não. Quem disse que eu quero te atrasar? Cara, derrota aí o meu sapo-chefe, cara. Você só pode estar brincando com a minha cara. Não é brincadeira, né? Eu tô falando muito sério, cara. Toma. Você acha que eu vou deixar você ficar em paz? Ah, beleza. Você pode ter derrotado o meu sapo, mas você ainda não me derrotou. Oxi, meu chakra acabou. Seu chakra já tá se esvaindo, pequeno gentil. Cara, você não sabe de nada. Primeiro que eu nem sei por que você tá com essa biju ainda. Essa chakra já tá se esvaindo, Chris. Sabe qual vai ser a melhor parte? Sabe por que eu não tentei te matar até agora? Por quê, meu rei? Porque eu quero que você observe que esse mundo vai se tornar tudo por conta do que você deixou acontecer. Cara, você sabe que nós vamos vencer essa guerra e você tá errado. Eu vou provar que você tá errado. Essa guerra já tá perdida. Não tá perdida. A partir do momento que meu jubi foi invocado, a partir do momento que eu consegui esse poder. Bom, você tá se garantindo muito com o seu jubi? Claro. Você não descobriu como me acertar ainda. Se eu fosse você, eu não ficaria tão despreocupado assim, né? Peraí, como assim? Peraí, como assim? Nada. E aí, vai querer lutar comigo ou nada a ver? Por que você tá fugindo? Parece que eu tenho algo mais importante pra lutar. Boa, consegui tempo suficiente. Enquanto isso... Rony, então quer dizer que esse daqui é o jubi? Esse aqui é o jubi. Cara, eu tô quase sem chakra. Você consegue segurar ele um pouco? Só pegar um pouquinho mais de chakra? Você consegue segurar ele até eu acumular meu chakra aqui, Rony? Consigo, consigo, consigo. Segure-se. Então era aqui que o clone estava. Boa. Cara, dê adeus aí esse jubi, né? Cuidado aí, Rony. Eu vou soltar meu jutsu mais poderoso nesse jubi aí, cara. Beleza, soltei. Nossa, meu jutsu deu muito dano no jubi. Cadê ele? Tá ali ainda. Ah, dá pra soltar mais jutsu nele. Beleza, vamos. Vai, Rony. Eu tô soltando aqui meus jutsus nele, mano. Tenta dar o máximo de dano. Boa, boa, perfeito. Cara, ele não vai aguentar por muito tempo. A gente tá dando muito dano nele. Olha ali, ele tá pego no Hazen Shuriken, Rony. Ele tá pego no Hazen Shuriken. A gente tem esperança. Dá pra vencer essa guerra. Eu não vou perder de jeito algum. Rony, cadê você? Ô, Rony. Oi. Eu acertei quatro Hazen Shuriken na fuça dele, cara. Eu acho que ele tá com pouca vida. Beleza, eu tô com sete e um portão aberto. Você quer que eu dê um dano nele agora, enquanto você recupera seu chakra? Pode ser, pode ser, por favor. Vai que eu tô bem esgotado. Beleza, o Rony tá ali lutando. Cara, deixa eu acabar com esses aqui, mano. Esses bichos são irritantes demais, velho. Eu vou deixar meus clones lutando contra esses bichos. Cara, mas eu já tô com muitos clones no campo de batalha. Talvez isso não seja tão inteligente. Pode deixar que eu vou cuidando dos clones por enquanto. Vamos, Rony. Consegui derrotar esse bicho. Vai. Beleza, aqui. Beleza, e agora vai vir. Usando todo o meu poder pra acabar com esses clones aqui. Vamos. Massimo Hazen Shuriken. Beleza. E aí, Rony, a Jubi tá quase indo, né? Oxe, o que esse cara tá fazendo ali? Ele tá em cima da Jubi. Eu acho que a Jubi realmente é o ponto fraco dele. Eu vou tentar pular pra bater, né? Boa. A gente precisa acabar com a Jubi primeiro, então, né? Ele acha que esse Jutsu vai fazer alguma coisa comigo? Ele tá muito enganado. Eu não sou mais a mesma pessoa. Beleza, boa que a regeneração da Kurama tá me salvando bastante. Mas eu vou ter que acabar com aquele bicho. Eu vou soltando o Hazen Shuriken daqui. Boa. Tá, tô conseguindo acabar com todos os clones. E também tô acertando a Jubi lá embaixo. Cara, duvido que ela vai aguentar todo esse poder. Tá, os clones meus estão sendo derrotados. Cara, tô com pouquíssimo chakra. Vai ser difícil eu manter a luta aqui e ter clones pela batalha inteira. Enquanto isso, em outro lugar do campo de batalha. Opa, cheguei. E aí, amigos? Crazy. O que tá acontecendo aqui, cara? Tá de boa? Cadê seu braço? Tereba, por que você fez isso, cara? Crazy. Ué, arrancaram meu olho? Eu não tô reclamando. Crazy, sai daqui. Eu acho que o mais que justo, Hokage, né? Cara. Crazy, sai daqui. Eu posso deixar ele com você, cara? Eu devo dizer, clone, né? Pode. Eu vou matar o Tereba. Tereba, eu acho que a gente finalmente conseguiu derrotar aquele bicho, cara. Tomara, hein? Mano. Você viu o quão poderoso ele é? Eu vi, cara, mas eu tô quase sem chakra, porque eu tô com muitos clones no campo de batalha. Muitos mesmo. E todos tão com manto de biju e motosanin. Cara, sem chakra é um problema. Vindo de você ainda, sem chakra, você tem muito chakra. Então, de 150 mil, eu tô só com 50 mil, cara. Nossa, é um problema. É um pequeno problema, cara, mas eu acho que o pior já passou. A gente conseguiu derrotar aquele bicho, então talvez o Inês esteja fraquecido. Mas assim, a gente consegue vencer. Tomara. O quê? Ah, mano. Você não desiste nunca, né? Bom, você disse sobre o meu verdadeiro poder, certo? Certo. Cara, que fruta é essa aí na sua mão aí? Vocês acham mesmo que tinham conseguido alguma coisa? A gente deu muito dano nele. O que aconteceu, eu não sei. Chegou a hora, então, de vocês saberem o que aconteceu. Tá, o que você vai fazer com uma fruta? Pera aí, Crazy. Aquele de lá não é aquela fruta que eu falei? Eu acho que é. Ele tá diferente. Agora ele tá chifrudo. Crazy, as esperanças não acabou, não. A gente consegue vencer, cara. Não acabou as esperanças. Eu vou abrir meu oitavo portão. Cara, sério, mano. Eu tô sem chakra, velho. É a única opção. Eu posso derrotar esse cara. Eu acho que não é melhor fazer isso, não. É a minha última opção, Crazy. Vocês têm um tempo pra conversar, já que vocês gostam de conversar. A última conversa, talvez, entre marido e mulher? Cara, cala sua boca, assim, amigos. Porque é o tempo de eu carregar o meu chakra que eu tô deixando vocês aí. Rony, eu vou achar a solução, cara. Vocês têm alguns segundos, eu tenho. Eu vou carregar o meu chakra. A gente vai ter que conseguir. Você vai ver agora a conversa de marido e mulher. Cara, não faz isso, Rony. Não faz isso, não faz isso. Desculpa, Crazy. Por que você fez isso, cara? É a única saída.